Apoio 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 Ave casa, sem perna alta Tempo atrasa, tudo falta Pau escora, vento agita Medo mora Bala fita Mas sem asa, mas se salta Tá com arrasa, narra e balta Que ela ignora, mas imita Mande afora Bala fita Luz de brasa, febre alta Só que arrasa, quem se exalta Quando chora, quando grita Gosta e implora Bala fita Quem te explora, não visita Viva e explora Bala fita Ave casa, sem perna alta Tempo atrasa, tudo falta Pau escora, vento agita Medo mora Bala fita Quem te explora, não visita Viva e explora Bala fita Bala fita Bala fita Bala fita Bala fita Bala fita Diga Obrigado.